De volta no Autos e Revendas, Ponto 1 trazendo o estoque recheado de ofertas para você. A Ponto 1 traz para você uma linda S10 ano 2013, cabine simples, completa, aprovada na perícia por apenas R$ 55.800. Para você que quer um carro cabine fechada, linda S10 Blazer ano 2010, completa por apenas R$ 34.800. Para você que busca uma SUV, a Ponto 1 tem excelentes opções. Linda Tiguan ano 2014, completa e impecável, de R$ 69.800 por apenas R$ 65.800. Mais uma opção de SUV aqui na Ponto 1. Linda Sportage ano 2012, completa e impecável, câmbio manual por apenas R$ 49.800. A Ponto 1 traz para você também muitos carros para passeio. Lindo 208 Alure, completo ano 2014, com teto panorâmico, mídia, bancos em couro por apenas R$ 37.800. Honda Fit completo ano 2014, de R$ 44.800 por apenas R$ 39.800. O carro mais vendido do Brasil, a Ponto 1, tem também. Onix completo, impecável, com bancos em couro, ano 2014, de R$ 37.800 por apenas R$ 34.800. E para você que busca um excelente carro para aplicativo, olha esse Uno 2018, modelo Way, completo, impecável, de R$ 39.800 por apenas R$ 35.800 nesse final de semana. Acabou de chegar no estoque da Ponto 1. Linda Hilux 3.0, modelo SRV, cabine dupla, bancos em couro, automática, completa, ano 2015. De R$ 132.800 por apenas R$ 125.800. Carro plaquinha B, carro do Paraná, carro aprovado na perícia, Ilson. Quer fazer um ótimo negócio? Venha para a Ponto 1 você também. Estamos de plantão nesse final de semana, com uma equipe pronta e preparada para te dar o melhor atendimento. Ponto 1. Ponto 1. Ponto 1.